Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Edir Macedo e tantos outros mercadores da fé seguem usando seus templos como palanques contra o agora presidente Lula. Já tinham feito campanha para Bolsonaro, agora está com o governo. Isso fica evidente na recente pesquisa da Tafolha. Os motivos, porém, não são nada cristãos. Eles temem esses mercadores da fé pelo futuro de suas igrejas, pela fortuna de suas igrejas. Sabem que as mamatas garantidas nas trevas bolsonarianas podem chegar ao fim e, por isso, fazem pressão e chantagem. Seguem utilizando os tempos como palanque político. Na semana passada, a Folha revelou que a isenção tributária a pastores evangélicos dada pela Receita Federal às vésperas da eleição de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, está passando por reavaliação interna do fisco sobre a suspeita de ter ocorrido de forma atípica. Para o temor dos lobistas, ela pode, essa isenção pode ser extinta. Como lembra o jornal, um ato declaratório interpretativo adi de julho de 2022 ampliou o alcance da isenção previdenciária a pastores. É um forte núcleo de apoio de Bolsonaro, então candidato à reeleição. Após a posta de Luiz Inácio Lula da Silva, esse ato foi considerado atípico por integrantes do fisco e passa agora por uma nova análise do órgão. Ao fim desse procedimento, a normativa poderá ser total ou parcialmente revista, informa o jornal. Uma das irregularidades apontadas é que a edição do Adi não passou por avaliação técnica da subsecretaria de tributação da Receita Federal. O Adi foi assinado pelo bolsonarista Júlio César Gomes, então chefe do fisco, o mesmo que ficou famoso ao ser cúmplice no caso das joias milionárias da Arábia Saudita, dadas de presente ou de propina para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e que foram apreendidas lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Diante das suspeitas, segue o jornal, a Receita enviou as informações ao Tribunal de Contas da União em fevereiro deste ano. O TCU havia aberto ainda em 2022 um procedimento para investigar possíveis irregularidades na edição do ato de isenção. No último dia 17 de março, a Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas do TCU, do Tribunal de Contas da União, pediu as informações complementares à Receita. Ou seja, a coisa vai crescendo. Pelas regras do fisco, a isenção dos pastores é uma aberração e deveria acabar. Essa isenção foi presenteada pelo capetão, pelo capeta, ex-presidente fascista, para obter maior adesão das igrejas evangélicas na campanha por sua reeleição. A Folha lembra o encontro de Jair Bolsonaro em 16 de agosto do ano passado com lideranças religiosas em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aspas. Na ocasião, Bolsonaro iniciou seu discurso respondendo a um pedido de solução para cobranças da Receita. Disse ele. A reivindicação já foi aceita e o ato está para ser publicado no Diário Oficial da União. E ele ainda acrescentou que a medida só não estava sendo cumprida ainda por perseguição aos pastores. Fecha aspas. O adido de Jair Bolsonaro liberou a chamada prebemba, a remuneração recebida por líderes religiosos por serviços prestados às igrejas. Aspas. A Receita detectou nos últimos anos que algumas igrejas usavam a prebemba para driblar a fiscalização e distribuir uma espécie de participação nos lucros aos pastores que reuniam os maiores grupos de fiéis, beneficiando lideranças de templos em grandes cidades e em bairros importantes. Ou ainda os que arrecadavam mais dízimo. Fecha aspas. O fisco então passou a aplicar multas e exigiu o pagamento da alíquota previdenciária de 20% sobre os valores pagos a pastores e dirigentes religiosos. A cobrança fez aumentar a chiadeira, a pressão dos pastores, pelo perdão tributário e pela flexibilização das regras. O capitão então, em plena campanha eleitoral, garantiu essa anistia através do ato declaratório. A manutenção das multas chegou a ser classificada por Jair Bolsonaro como perseguição aos evangélicos, relata a Folha, que ainda dá um dado alarmante. No ano passado, a lista pública de devedores inscritos na dívida ativa da União apontava as entidades religiosas com um débito de 1 bilhão de reais, sendo que 951 milhões estavam relacionados à previdência social. Será que agora os mercadores da fé, os lobistas da fé, vão pagar a conta? Será? Será que vai acabar essa farra da isenção? A conferir, esses caras têm poder. Eles sabem pressionar os governos.